LEITURA DO LIVRO DO PROFETA JEREMIAS Palavra comunicada a Jeremias, da parte do Senhor. Põe-te à porta da casa do Senhor, e lá anuncia esta palavra, dizendo, Ouvi a palavra do Senhor, todos vós de Judá, que entrais por estas portas para adorar o Senhor. Isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Menhorai vossa conduta e vossas obras, que eu vos farei habitar neste lugar. Não ponhais vossa confiança em palavras mentirosas, dizendo, É o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas, se melhorardes vossa conduta e vossas obras, se fizerdes valer a justiça uns com os outros, não cometerdes fraudes contra o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, e não andardes atrás de deuses estrangeiros para vosso próprio mal, Então, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde sempre e para sempre. Eis que confiais em palavras mentirosas, que para nada servem. Como? Roubar, matar, cometer adultério e perjúrio, queimar incenso a baal e andar atrás de deuses que nem sequer conheceis. E depois, vindes a minha presença, nesta casa em que meu nome é invocado, e dizeis, nenhum mal nos foi infligido, tendo embora cometido todas essas abominações. Acaso, esta casa em que meu nome é invocado, tornou-se a vossos olhos uma caverna de ladrões? Eis que também eu vi, diz o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Responsório Com amável, ó Senhor, é vossa casa. Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa, e a andorinha a me prepara seu ninho. Para nem seus finhotes com o car, Vossos altares, ó Senhor Deus do Universo. Vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Felizes, os que habitam vossa casa, para sempre haverão de vos louvar. Felizes, os que em vós têm sua força, caminharão com um ardor sempre crescente. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Na verdade, um só dia em vosso templo, Vá-me mais do que minhares fora dele. Prefiro estar num imiar de vossa casa, A hospedar-me na mansão dos pecadores. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram, Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu, Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados me perguntaram, Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu, Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo, Arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A reflexão é de Dom Manuel Sanchez. Hoje, consideramos uma parábola como uma ocasião para referir-nos à vida da comunidade, onde se misturam continuamente o bem e o mal, o evangelho e o pecado. A atitude lógica seria acabar com esta situação, tal como pretendem os servos. O dono respondeu, Foi algum inimigo que fez isso. Os servos perguntaram ao dono, Queres que vamos retirar o joio? Mas a paciência de Deus é infinita. Espera até o último momento, como um pai bom. A possibilidade de mudança. Deixai crescer um e o outro até a colheita. Uma realidade ambígua e medíocre, mas nela cresce o reino. Trata-se de sentir-nos chamados a descobrir os sinais do reino de Deus para potencializá-lo. E, por outro lado, não favorecer nada que ajude a contentar-nos na mediocridade. No entanto, o fato de viver em uma mescla de bem e de mal não deve impedir o progresso em nossa vida espiritual. O contrário seria converter nosso trigo em intriga. Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? É impossível crescer de outro modo. Nem podemos procurar o reino em nenhum outro lugar, se não nesta sociedade em que vivemos. Nossa tarefa será fazer com que nasça o reino de Deus. Vigiemos para que o manígno não se introduza em nossas vidas. Coisa que ocorre quando nos acomodamos ao mundo. Dizia Santa Ângela da Cruz que não devemos dar ouvidos às vozes do mundo, de que em todos os lugares se faz isto ou aquilo. Nós sempre fazemos o mesmo sem inventar variações e seguindo a maneira de fazer as coisas que são um tesouro escondido. São as que nos abrirão as portas do céu. Que a Santíssima Virgem Maria nos conceda acomodar-nos somente ao amor.